Hoje eu vou te mostrar passo a passo como realizar uma venda tanto no DEP quanto no crédito parcelado utilizando ali a Moderninha Pro 2 do Parque Seguro. Essa aqui é uma maquininha bem completa que eu recomendo bastante aqui no canal porque eu acredito que ela tem tudo que a grande maioria dos negócios precisam além de ser uma maquininha super resistente. Então não sai daí, bora lá pro conteúdo. Bom, meu nome é Claudio Oliveira, sou especialista em soluções de pagamento e eu já tô aqui com a Moderninha Pro 2 do Parque Seguro. Vou te mostrar tudo sobre essa maquininha de cartão e também como realizar suas transações aqui, beleza? Então já deixa o teu like nesse vídeo aqui e vamos lá conferir. Bom, então eu já tô aqui com a Moderninha Pro 2, ela já tá ligada, ativada e vou te mostrar como faz as transações. Primeiro, essa maquininha é super completa, ela tem uma tela iluminada e colorida que também é touchscreen, você pode ver que é uma maquininha touchscreen. Na parte de baixo ela aceita cartão de chip, nessa lateral aqui cartão de tarja, aqui em cima você pode aproximar para fazer o pagamento por aproximação via NFC e ela também imprime o comprovante de venda. Então se você apertar aqui, ela vai sair o papel ali, vai avançar o papelzinho, você consegue ver que aqui ela tem um compartimento de bobinas e já vem com algumas bobinas grátis também. Na parte de trás, ela vem com uma bateria de longa duração aqui dentro com aproximadamente 12 horas de autonomia e também vem com um chip de dados 4G gratuito. Então o plano de dados é totalmente gratuito, você não precisa pagar nada por isso e sempre vai ter internet para realizar suas transações. Essa maquininha pode ser utilizada tanto no CPF quanto no CNPJ e se fizer sentido para o teu negócio, tem link aqui abaixo na descrição com desconto, frete grátis e você faz a tua compra ali com total segurança, beleza? Bom, agora a gente vai para a parte prática aqui. Eu estou com um cartão Mastercard e estou com um cartão Visa aqui. A gente vai fazer uma transação aqui no débito e uma transação no crédito também. Lembrando que essa maquininha de cartão, ela vai aceitar aqui as principais bandeiras de cartão de crédito e débito do mercado. Então você vai aceitar Mastercard, Visa, Elo, America Express, Cabal, Hipercard, Hiper e Dallas Club. E se você tem o CNPJ no ramo alimentício, você também pode aceitar os cartões de benefícios que são os cartões de alimentação e refeição da Lelo, Sodexo, Ticket, VR, Benvisa Vale, Up Brasil e Personal Card. Bom, então agora eu vou fazer uma transação aqui no débito bem rapidinho para você ver como que funciona. Maquininha ligada, já ativada, só colocar aqui o valor da venda. Vou colocar o valor de R$1,22. Posso utilizar aqui a tela touchscreen ou teclado aqui físico. Vou clicar aqui em pagar. Ele está me dando a opção de crédito, débito, voucher, Pix e QR Code. E se você está conseguindo ver direitinho aqui, eu vou escolher aqui a opção de débito. Feito isso, eu posso aproximar o meu cartão ou inserir o meu cartão. Vou aproximar aqui na parte de cima. Ele vai fazer um pagamento por aproximação via NFC e automaticamente já imprime o comprovante de venda. Essa primeira via é a via do estabelecimento, é a via do vendedor. Eu posso imprimir aqui a segunda via, que é a via do cliente. Feito isso, é só eu destacar aqui essa via. E pronto. A maquininha já está pronta para realizar uma outra transação. E eu vou te mostrar agora como fazer uma transação no crédito parcelado. Vamos lá. Colocando aqui o valor mais caro, vou colocar um valor de R$200 aqui só para a gente testar. Clico aqui no botão verde ou em pagar. Ele está me dando aqui novamente a opção de crédito, débito, voucher, Pix e QR Code. No meu caso vai ser no crédito. E aqui ele está me dando a opção aqui, crédito à vista, parcelado vendedor ou parcelado comprador. Se você escolher aqui essa opção de parcelado vendedor, você vai ver que não tem nenhuma taxa ali durante as parcelas. Então o seu cliente, numa venda de R$200, vai pagar duas vezes de R$100. Numa venda de R$200, está pagando aqui quatro vezes de R$50, ou seja, um parcelamento sem juros. Mas você, vendedor, dono da maquininha, dono do negócio, é que vai arcar com essas taxas. Então voltando aqui, a gente pode escolher a opção de parcelado comprador, que o teu cliente vai pagar com juros. Então numa venda de R$200, ele iria pagar duas vezes de R$105,26, em quatro vezes de R$54,44. Então é basicamente um parcelamento com juros. Você está repassando essa taxa de parcelamento para o teu cliente. Então você tem essa opção aí também. Claro que você precisa deixar isso bem claro para o teu cliente. Voltei aqui para o parcelamento vendedor. Vou escolher aqui uma opção de parcelamento aqui em 12 vezes, por exemplo. E nesse caso aqui, bastaria eu aproximar o meu cartão aqui, ou inserir o meu cartão aqui na parte de baixo, para ele pedir, solicitar a senha, e eu fazer a transação tranquilamente, sem nenhum problema, ok? Então é basicamente assim que você faz uma transação no débito, e também no crédito à vista ou parcelado, utilizando a Moderninha Pro 2. Bom, independente da quantidade de parcelas, você pode vender no débito, crédito à vista, no crédito parcelado em até 18 vezes, que você vai receber tudo de uma única vez, na hora. Ou seja, o teu cliente vai pagar parcelado, mas você recebe tudo de uma única vez, e recebe na mesma hora, e esse é um ponto bem positivo. Agora, com certeza, você vai me perguntar quais são as taxas aqui para essa maquininha de cartão do Pax Seguro, para a Moderninha Pro 2. Eu vou te contar aqui agora quais são as taxas do Pax Seguro. Bom, para você conhecer aqui as taxas do Pax Seguro para a Moderninha Pro 2, e também para outros modelos de maquininha de cartão do Pax Seguro, eu acessei aqui a página oficial, e vou te mostrar aqui os quatro planos de taxas. A gente tem plano básico, multi, vista e super maxi. Começando aqui pelo plano básico, esse plano não tem o faturamento mínimo exigido. Então, você pode vender R$1,00, pode vender R$10.000, que as taxas vão ser as seguintes. No débito, a taxa é de 1,99%. No crédito à vista, a taxa é de 4,99%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa é de 22,59%. Quando você seleciona o plano, você vê aqui as maquininhas disponíveis para esse plano. Agora, vamos aqui para o plano multi, que é mais indicado para você que vende bastante no parcelado. Então, no débito, a taxa vai ser de 1,79%. Crédito à vista, 3,69%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa é de 13,49%. E você vê aqui as maquininhas disponíveis para esse plano. Já o plano vista, é indicado para você que vende bastante à vista, e vai ter uma taxa no débito de 1,69%. No crédito à vista, 3,49%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa vai ser de 15,97%. E tem esses 4 modelos de maquininha aqui disponíveis para esse plano. Já o plano supermax, que tem as menores taxas do Brasil, e essas 3 maquininhas disponíveis para esse plano, vai ter taxas no débito de 0,85%. Crédito à vista, também de 0,85%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa é de 9,89%. Lembrando que essas taxas são taxas promocionais, válidas para novos clientes, durante um período de 30 dias, ou até esse cliente completar 5 mil reais em vendas, aquilo que ia acontecer primeiro. Após esse período, a taxa do plano max fica da seguinte maneira. No débito, a taxa é de 1,74%. No crédito à vista, a taxa é de 3,59%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa é de 14,73%. Lembrando que em qualquer um dos 4 planos, o prazo de recebimento é na hora. Você vende na mesma hora o valor de atarde disponível para você. Só que para você ter essas menores taxas do Paique Seguro no teu negócio, seja no plano multi, no plano vista, ou no plano supermax, você precisa faturar pelo menos 3 mil reais por mês nos últimos dois meses. Então, você precisa ter esse faturamento mínimo exigido. E você pode conferir todo o regulamento, descer um pouquinho mais na página aqui, e clicando aqui, beleza? Vou deixar o link dessa página aqui na descrição. Lembrando que você não precisa ter uma conta bancária. A Moderninha Pro 2 já vem integrada com a conta digital PagBank. Então, você vende na maquininha e recebe diretamente na conta digital, no aplicativo PagBank. E dentro da conta digital, também tem vários recursos. Você tem a opção de pagamento de contas, recarga de celular, opção de Pix, investimentos, cartão de crédito e muitas outras opções. É, sem dúvida nenhuma, uma das contas digitais mais completas do Brasil. E ela já vem integrada com a tua Moderninha Pro 2. Bom, agora você já sabe tudo sobre a Moderninha Pro 2, inclusive como realizar suas transações tanto no débito quanto no crédito. Agora, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários para mim o que você acha desse modelo de maquininha de cartão. Na minha opinião, é um dos melhores modelos que a gente tem no mercado, mas eu quero saber a tua opinião. Deixa teu comentário aqui abaixo para a gente trocar uma ideia, beleza? Vou ficando então por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!